Esse acidente aconteceu aqui na João Pinheiro com a Rua Natal. É a versão daquele rapaz do Fiat que ele cruzava a Natal, sentido Avenida Brasil. E a S10 apareceu do nada, colheu o Fiat, jogou em cima da loja e estragou aqui pelo menos umas quatro motos. Prejuízo para o comerciante. E quem estava com o senhor? A sua senhora? Isso, minha esposa. E ela, como é que está? Ela está sentindo fortes dores no peito, no braço. E aí foi levada para o Aido Roosevelt e eu estou em contato com a minha filha lá agora. Ela já fez a radiografia, o médico já olhou, mas não tem um resultado ainda. Eu acho que está tudo bem. Agora, o que aconteceu? O senhor queria atravessar a Natal? Isso, exatamente. Aqui está muito perigoso, sem um sinal aqui, porque os carros encostam do lado de lá e tampam totalmente a visão. Eu parei, aguardei muito tempo, fiquei aguardando, comentei com a minha esposa. Está muito perigoso essa travessia aqui. Não tem visão. Aí o fluxo de carro deu uma maneirada, parecia que tinha cortado totalmente. Eu entrei devagarzinho, a caminhoneta entrou na primeira faixa de lá para cá, com bastante velocidade e não tem como fazer nada, infelizmente. Aí a caminhoneta veio me empurrando de lá até aqui, bateu na loja. Ali duas foram, né? Total. É, não, vai ser mais, que essa aqui também eu estava conferindo com o policial e ela deu também perca total. Empenou o quadro? Empenou o quadro. As três empenou o quadro. Foi um susto danado. Está ruim para vender? Eu estava lá atrás, estava ruim para vender, arrumando essa outra moto. Quando veio, deu só o estouro, né? Nosso trânsito está maluco. Precisamos urgentemente repensar esse trânsito.